E fala galera do YouTube aqui, quem fala é o Manuazel, estou aqui para mais um vídeo de Free Fire E hoje vou gravar o modo que saiu um pouquinho de tempo atrás ali, eu estou atrás desse vídeo meio atrasado Mas vou gravar o novo modo que teve no Free Fire, Invasão Zubi, beleza? Eu vou jogar aí solo mesmo, não vou squad não Então, bora lá né? Vamos começar aqui, então já explodem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com seus amigos E bora lá né, vamos tentar mitar aí, então é, quando começar aqui eu já volto com vocês, beleza? Galera, eu sei que o Natal já passou né, o Natal foi ontem, eu sei que o Natal já passou Mas galera, comente aí embaixo se vocês tiveram um Natal bem legal, se vocês gostaram do Natal que vocês passaram Comente aí embaixo nos comentários, beleza? Que eu vou estar lendo, vou estar dando coraçãozinho, beleza galera? Eu quero saber como é que foi o Natal de vocês, se foi bem legal ou foi mais ou menos Comente aí embaixo, tá aí nos comentários, ok? E vamos lá né, vamos cair aqui em... Vamos cair aqui ó, em... Pera, deixa eu ver aqui Cato... Não, não sei, não consigo eu diria aqui, mas tudo bem É, vamos cair aqui né, então mais não consigo vencer aí Bora lá né, vamos ver se vai dar né Então pessoal, por favor mano, só ajuda demais Tipo assim, eu sei que eu sempre, eu sei que eu peço todo dia, todo dia eu peço Deixa o like galera Mas é porque tipo assim, ajuda demais E a meta de like pode ser... 7 likes, só... Só bater no 7 likes já vai ajudar demais o canal, ok? E esse também me deu um susto, eu pensei que era uma pessoa Mas quer dizer o que? O Natal foi outro, espero que vocês tenham tido um Natal bem legal Então comente aí, eu quero saber qual que foi o Natal de vocês Como é que foi o Natal? Tem o cara aqui logo do meu lado Vamos lá né, vamos tentar matar o cara Só que até agora não tô tendo nenhuma sorte Tem que tentar... Bom, galera, esse modo aqui eu já joguei Mas eu já joguei Só que eu vou trazer aqui pro canal né Óbvio, tudo Sempre quando tem uma coisa nova eu sempre gravo no canal Só que eu trago meio atrasado as coisas Eu vou começar a tentar trazer as coisas Tipo no dia que eu lançar eu já vou trazer Eu vou tentar fazer isso aqui galera Caraca, o gelé é pra você que ia morrer agora hein Vamos lá pra kit Agora o gelé é cheguei a morrer Tá bem que eu não morri Eu espero nem morrer, espero que eu consiga vencer Eu morrei se tô a primeira pessoa Eu não sei se eu tô lagado É o cara que tá lagado Sei que um dos dois tá bem lagado E um dos dois não pagaram internet Né galera Vamos ver, espero que eu consiga vencer né Eu não sou o mito da bala Eu não sou o rei da bala Que nem o play hard Mas Às vezes a gente dá uma balita né Uma balita linda Mas bora lá então né E galera Eu quero saber a opinião de vocês Quero saber uma coisa de vocês Se vocês querem que eu traga vídeo com o facecam E comente aí Que eu vou tá trazendo vídeo com o facecam Ok Eu vou dar um jeito E vou trazer vídeo com o facecam Então comenta aí ok Obviamente se vocês querem que eu traga mais freefire Se vocês gostam de freefire Já deixa o like nesse vídeo A meta eu já falei É sete likes Bora lá né Vamos matar o zumbi aqui Matamos Pegar a munição né Vou pegar essas daqui Eu não sei qual que é melhor Mas eu acho que Essa daqui é a M60 É a melhor Mas bora lá né Galera uma coisa Desculpe pelo barulho aí Que tá aí Fora Pelo barulho aí De chuva Mas é por causa que tá chovendo aqui Ok Se tiver um barulhinho meio chato aí Me desculpe Vai fazer o que né Quando tá chovendo É tenso Eu que queria muito ela Ela não me dava atenção Fez de tudo por ela Pra manter uma relação E hoje nós sem conversa Tô decidido E não é à toa Que eu me joguei no Mandela Eu parado no balhão Ela com o popozão E o popozão no chão Matar um olhar aí Quase matou a gente né Galera Me desculpe por esse Sempre Eu sei que isso deve irritar muito vocês Tipo assim Sempre dá um barulhinho Que parece barulhinho de pedro Barulhinho escrito Tá bom Mas me desculpe por isso Galera Que isso aí É por causa que tipo Aqui Eu não tenho microfone Sabe Daí o microfone É do meu O meu microfone Que eu uso pra Saiu A minha voz pra vocês É Aquele que tem o celular Não Aquele negocinho lá Que fica na frente e tal Que a gente conversa com o pessoal E sabe Quando a gente liga Com a pessoa Daí Por isso Fica um barulhinho de pedro Mó chatinho Mas me desculpe Por isso Galera Isso É porque eu não tenho microfone Se eu tivesse microfone Com certeza Não aconteceria Vai fazer o que né Bora lá Já matei um cara Com certeza Com certeza Que aqui não ficaria tudo Vai fazer o que né Bora pegar aqui As coisas dele Putar aqui o cara Pega isso aqui Cara ele tá achado Que eu não vi ele né Moleque Você tá achado Que eu não vi você né Eu tô pegado O catishiro O catishiro é bem legal Gostei demais O catishiro é bem legal Que eu não vi o catishiro é bem legal Eu não vi o catishiro é bem legal Porque eu tô sentindo que tem um cara Ele pra cima É não tem O catishiro é bem legal Esse ficou sentindo né Acho que eu tô expindo Pouco Partiu por aqui Ponto Um pra trás Bora lá né Bora lá né Agora Vamos tomar o cara Vou só tentar É porque ele conseguiu É um garoto Não garanto Que eu vou conseguir É um garoto Foi isso né galera É Então É eu consegui matar Quatro pessoas Então É eu não consegui vencer Mas foi quase galera Foi quase Então galera Espero que vocês tenham gostado Já explodou like Compartilha com seus amigos Isso é o mais importante Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhum Vídeo novo Beleza Então é isso pessoal Espero que vocês Eu realmente espero Que vocês tenham gostado O vídeo vai ficando por aqui Valeu Falou Tchau E fui Fui Tchau